Corinthians Paulista Atlântico-Corinthians 31 de agosto de 82 Amistoso Internacional em Nova Iorque 3 a 2 para o Corinthians Primeiro gol de Lato Para o Atlântico A reação corintiana vai começar com esse gol de Casa Grande Primeiro largando dos pés o grande tireiro corintiano para conferir 1 a 1 no placar Corinthians acertava o seu passo e agora através de Casa Grande vai fazer 2 a 1 Controlando, sobrando um biquinho curtinho na bola Jogando para o fundo do gol do goleiro do Atlântico Os grandes momentos de 1982 no futebol de São Paulo, do Brasil, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do mundo inteiro, enfim Vamos agora para o terceiro gol do quadro, o corintiano Sócrates 3 a 1 no placar contra o time do Atlântico Já no fim do jogo Cabinho diminuindo Atlântico 2, Corinthians 3 Sendo oportunista Cabinho Cabinho artilheiro brasileiro fazendo grande sucesso no futebol do México Cabinho de Janeiro, do Brasil, 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 Obrigado.